Fala, povo povo! Tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula aqui de CLP, nós vamos dar continuidade ainda à nossa lista de exercícios. Ainda temos bastante exercício para fazer, referente ao CLP, para você não ter nenhuma dúvida. E hoje nós vamos falar do item 9. Então, se você gostou do assunto aqui dessa aula de hoje, aproveita rapidinho e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber à vista das nossas aulas que estão acontecendo todo dia sobre essa parte de CLP. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então, povo povo, vamos dar uma olhada aqui no item 9. Então, olha só. Para a saída Q1 ser acionada, você deve dar um pulso em 1 ou em 2 primeiro. Depois, dar um pulso na outra entrada que não foi pressionada. Então, basicamente, você tem duas botoeiras. Para a saída Q1 ser ligada, você pode pressionar primeiro em 1 ou em 2. Então, você pressiona em 1, por exemplo, não acontece nada. Se você dá um pulso em 1, não acontece nada. Você vai lá dar um pulso em 2, aí sim a saída Q1 é ligada. O contrário também é verdadeiro. Se eu pressionar primeiro, dar um pulso em I2, não acontece nada. Se eu der um pulso em 1, aí sim a saída é acionada. Então, perceba que existe uma obrigatoriedade de pressionar, de dar um pulso nas duas entradas, I1 e I2. Não necessariamente em uma sequência, mas as duas precisam ser pressionadas pelo menos uma vez. Receber o pulso pelo menos uma vez. E aí a saída vai ligar. E ela permanece ligada. Perceba no texto que nós não temos nada referente a uma temporização ou uma contagem de tempo. Depois disso, na linha de baixo, para desligar Q1, você deve dar um pulso em I3. Então, algo mais simples. Para desligar, você dá um pulso no I3 e está tudo tranquilo. Bom, vamos entender primeiro o seguinte. Eu tenho aqui, obrigatoriamente, que utilizar o memória. Porque, ao dar um pulso em I1, ele precisa, o nosso sistema, o nosso programa, ele precisa memorizar que o I1 foi pressionado. Ele precisa reter essa informação. O mesmo é válido para o I2. Quando o I2 é pressionado, ele precisa, o nosso programa, reter essa informação. Então, com a informação do I1 pressionado e a informação do I2 pressionado, aí sim, com essas informações verdadeiras, nós temos aí uma lógica de dependência. Dessa maneira, com a lógica de dependência, nós conseguimos acionar a saída Q1. Então, vamos já fazer o seguinte. Lembrando, bobina de set e reset. Dando sequência aí, que agora a gente vai trabalhar com isso. Mas poderia também ser contato de C. Como a gente usou bastante, vamos mudar um pouquinho. Vou pegar aqui, vou colocar o I1. Vou pegar aqui a bobina de set. Vou colocar aqui. Assim como a memória se comporta como uma saída, no caso, ela também pode ser setada ou resetada. Então, vou colocar aqui. Opa, maiúsculo. I1. E aqui, vamos colocar M1. E simplesmente fazer uma ligação entre os dois. Vou puxar daqui para cá. Daqui para cá. E só pegar a parte negativa daqui para cá. Perfeito. Se eu pressionar, vai acionar a memória. Não é ainda a saída Q1. Perfeito? Vou aproveitar, para economizar o nosso tempo. Vou pegar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, se eu não vai... Fiz muito em cima. Perfeito. I1, ligo M1. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. E vou ligar aqui embaixo. Onde nós vamos ter I2. E nós vamos ter agora aqui M2. Beleza? O fato de fazer essa configuração com as memórias, eu já consigo reter essa informação. Foi pressionado a botoeira S1, que está ligada na entrada I1. Foi pressionado a botoeira I2, que S2 está ligado na entrada I2. Condições verdadeiras. O que nós vamos fazer agora? Vou pegar aqui um contato aberto, outro contato aberto. E qual o nome desses contatos? M1 e M2. Então, eu vim aqui. M1. Ok. M2. Ok. Vou fazer a ligação entre eles. E aqui é um detalhe bastante interessante. Eu até poderia aqui utilizar uma saída sem ser de SET ou RESET. Eu poderia utilizar uma saída comum e não precisaria de um contato de selo. Vamos dar uma olhada, usar dessa maneira primeiro, né? Para ter, como a gente está fazendo nas aulas, ter possibilidades alternativas para solucionar o problema. Então, vou pegar a bobina comum. Vamos chamá-la de Q1. Como está no texto. E vamos puxar a linha daqui para cá. E também para cá. Perfeito. Aqui a gente já tem uma boa parte já funcionando. Se eu pressionar sol, não acontece nada. Se eu pressionar... Mas eu preciso pressionar uma botoeira. Se eu pressiono a segunda, pronto. A saída fica ligada. Perceba que ela permanece ligada mesmo, porque eu não mantenho o pulso. Porque quem está mantendo ligada são os SETs, os contatos das memórias que estão setadas. Então, eu não preciso colocar aqui. Poderia também... Agora, acho que fica mais nítido, mais óbvio. Se eu colocar uma bobina aqui de SET para Q1. Qual que é... Eu não digo o problema, tá? Mas qual que é o detalhe a mais que nós temos que pensar? Para desligar. Lembra que no texto... Para desligar aqui, nós precisamos dar um pulso em I3. Nesse caso, dar um pulso em I3 implica em utilizarmos a bobina de G7 para o M1 e para o M2. Então, vamos fazer isso, tá? Colocar os dois aqui. Já puxar o negativo para cá. Perfeito. Vamos pegar a atividade aqui. I3. M1. M2. Pronto. Pressionei o I1 primeiro, pressionei o I2. A saída Q1 fica ligada e assim permanece. Para desligar, eu preciso resetar. Então, você vê aqui no I3, ó. Eu já desligo tudo. Desligando as memórias, resetando as memórias, melhor dizendo. Consequentemente, eu acabo desligando o Q1. Se eu troco essa saída Q1 por uma bobina, por uma saída de SET. Eu teria que acrescentar aqui embaixo ela novamente reset, tá? O I1 Q1 de reset, tá? Só tem esse detalhe. Então, é uma vantagem, uma desvantagem? Como eu disse, são alternativas para se resolver o problema. Olhando agora, talvez quando você olhou o texto de início, você percebe, poxa, mas como assim? Eu vou pressionar um ou outro? Nossa, mas que lógico eu tenho que usar. Basicamente, comprovando o que eu estou falando em algumas aulas, você utiliza lógicas básicas. Contatos em série, contatos em paralelo, contato fechado. Então, aquilo que pode parecer uma certa besteirinha, Andy, Aora, Not, Nand, Nor, Shonix, Nor, elas são bastante utilizadas. Não aparecem com esse nome. Você vai raciocinando e vai percebendo que a lógica que você está montando é, na verdade, aquelas aulas que a gente viu. Beleza? Já vai estar aqui aparecendo na tela a próxima aula, ainda da resolução de exercícios. E também, se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou também dá uma olhada lá no nosso Instagram, arroba trick.drago. Então, falou para o povo. Fiquem com Deus. Bons estudos. E até a nossa próxima aula. Te vejo lá. Tchau. Tchau.